E a gente tá abalado aqui, vamos saber que o Rio Grande do Norte estava tão violento. Inclusive o bandido colocava na minha cabeça também. E ameaçou todas as crianças pequenas, tinha crianças de 4 anos, de 5 anos, 10. Ele deu pra matar, mas atingiu no braço graças a Deus. Esse grupo de turistas pernambucanos vieram prestigiar o turismo aqui de Natal, o turismo de Genipabu, do estado do Rio Grande do Norte. Estão aqui na delegacia de plantão da Zona Norte, registrando um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Devido ao fato de terem sofrido um arrastão. Se fosse só isso, tudo bem. Entre aspas. Porque o pior ainda aconteceu. O colega deles se assustou com a ação criminosa em um dos principais pontos turísticos da cidade de Estremóis e foi baleado. Estão aqui, ó. Vindo prestigiar o turismo local e estão saindo agora com o boletim de ocorrência. Qual o nome do senhor? Flávio. O senhor Flávio, conta pra gente, por favor, como aconteceu tudo. A gente estava dando um passeio pelas dunas. A gente contratou um guia. E o guia disse a gente que tinha um lugar turístico pra gente conhecer, que era a Cachoeirinha. Uma cachoeira onde tem um rio de água corrente. Chegando lá, umas quatro e meia da tarde, umas quatro e meia da tarde, a gente foi tomar um banho de rio, se divertiu com a família. Tinha umas vinte e cinco pessoas, mais ou menos, da família, crianças. E quando deu umas cinco e meia da tarde, chegou três elementos, de três pra quatro elementos, armados. Um dos nossos amigos se assustou, levou dois tiros no braço. Ele deu pra matar, mas atingiu no braço, graças a Deus. E roubou todos os nossos pertences. E roubou uma caminhoneta. E a gente passou uns vinte a trinta minutos de tortura. Eles estão se torturando mentalmente com a arma em punho na nossa cabeça, na cabeça de crianças. E a gente passou um momento de terror, de terror. E a gente estava lá daqui, não sabia que o Rio Grande do Norte estava tão violento. Olha só a palavra desse cidadão. Ele desconhecia que o estado do Rio Grande do Norte estava tão violento. As vítimas ainda relataram à nossa equipe que tudo começou após eles colocaram um jingle do Bolsonaro em uma das caixas de som. O jingle dizia que era vinte e dois Bolsonaro. Os marginais revoltados com a música falaram, Bolsonaro é o c***. E aí começaram a ação criminosa, com várias agressões e até um turista ferido. Um amigo aqui também turista, ele está chocado, está assustado porque viu uma criança com arma na cabeça. É positivo. Inclusive o bandido colocava na minha cabeça também. E ameaçou todas as crianças pequenas. Tinha criança de quatro anos, de cinco anos, dez. Tinha pessoas idosas também. Minha mãe estava lá, passou mal. Teve que ser socorrido às pressas também. O nosso amigo que fez o socorro do Tito, que foi baleado. Veio num carro em alta velocidade. Quase também se acidenta na estrada. Por conta da velocidade. Para chegar no hospital. Ele dizendo que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. Baleado. Os bandidos tocaram o terror com a gente lá. A caminhonete já apareceu? Não, apareceu não. Estão procurando, né?